Hey guys, what's up, EgoGuardia? Bem-vindos ao 9º episódio da nossa série de Sonic Mania, meus amigos. Começando com a Oil Ocean. Quem diria, né? Porque 9 episódios e eu falo, já tá acabando a série, né? Porque eu tô gravando em seguida, né? Mas quando eu upo, eu upo 1 ou 2 vídeos por semana, né? Porque é aquela satisfação, né? Você não querer nada pedente no seu canal, sabe? Opa, aquilo lá me interessa, agora me lembrou onde fica. Tá vendo esse monitor que tava aqui? Dá pra você descer. Tá vendo? As coisas de petróleo, então. Aí é a novidade do Mania, que o Mania trouxe na fase da Oil Ocean. Você bota fogo no petróleo. Essa ideia. Lembrando, você ficar um pouco esquisito em relação à minha voz é porque eu falei no vídeo da Hydro City, tá? Tô gravando no dia 6 também, aí... Ah, dá pra ter uma ideia. Isso que é dar você... Gravar com... Um resfriado danado, né? E ao mesmo tempo atacar a sua garganta. Você acaba ficando rouco, aí... Você quase fica sem voz, aí fica bem difícil. Ah, meu Deus. Apertei sem querer o botão. Tá pegando fogo, bicho! Isso, achei massa pra caramba, esse lance do fogo, cara. Aí, aí o meme do Faustão é válido, né? Tá pegando fogo, bicho! Ah, tá vendo? Eu já tô tossindo, já. Eu não fiz o corte nessa parte, né? Do áudio. Eu queria até mostrar pra vocês como é que eu tô, né? Tô falando bem diferente. Tô falando bem diferente. Toma vida! Consegui pegar vida ainda. Beleza! Ai, ai! Beleza! Mais uma vida por causa dos 200 anéis. É agora o... Subboss? Eu acho que é. É. É aqui mesmo. Aqui é o apelido, carinhosamente, de porteiro do Castelo Rá-Tim-Bum, cara. Por quê? Se liga do naipe do miniboss, cara. Olha aí, olha pro... O capô... Olha isso, o design desse subboss, cara. Lembra muito o porteiro do Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, não creio que eu tô meio dano no finalzinho. Tô meio dano no finalzinho, cara. Ai, ai. Bom, agora vamos lá, né? Pegou fogo. Taca até uma fumacinha zoeira. E aí, meus amigos? Isso aqui... Tem alguma... Algum elemento de um outro jogo do Sonic que vocês não familiarizados? Até o ritmo da música. Então, pra quem... Vai ter uma parte que eu vou mostrar aqui, tá? Isso aqui é elemento de São Tópolis do Sonic & Knuckles, cara. Isso eu gostei muito. Ainda mais porque... Se trata do vapor, né? Isso aqui casou bastante. Ó, eu vou deixar... Eu vou deixar um... Um tempinho passando. Aí, pra ver o que acontece, tá? Pra ver o que acontece, caso... Você demore bastante pra... Você enrole bastante, ó. Tá vendo? Tá piscando a quantidade de anéis, então... Você vai... Como diria o Romulino, né? Você vai sangrando anéis. Você... À medida que o... Vai passando esse... Esse tempo... Você vai perdendo um anel a cada segundo. É a teoria do Super Sonic, só que nesse caso, é o desfavorável, tá? É sempre bom você fazer isso. Aí, pra você evitar aí... Esse lance... Tem duas formas. Ou você virando o Super Sonic, tá? Ou você virando o Super Sonic, ou... Você apagar esse... Esse... Esse esquema que eu falei pra vocês, né? O que eu tô fazendo. Que é procurar essas coisinhas aqui... E recitar o tempo, tá? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Eu tenho um Ativement aqui... Você tem que encontrar um Submarino. Eu posso... Eu posso explicar pra vocês bem... Num... Num vídeo extra, tá? Que vai ser o... Vídeo do... Desativement 100%, tá? Uma dica... Legal pra vocês... Isso vale... Isso vai valer tanto pra quem tem PSN, quanto Xbox, tá? Caso o chão não aí, beleza? Nossa senhora... Boa... Aí é o Submarino, ó... Só que... Esse não é aquele que eu mencionei agora, tá? Outra vantagem desses Submarinos assim... É que ele receta, tá? O tempo do... Do vapor, tá? Quando você sai dele. E o... O lado bom também é que... Boa parte deles tem... Tem itens pra você. Os Items Box. São essas caixinhas de itens, tá? Você pode pegar anel... Até mesmo vida se bobear. Nossa, cara... Que pancada, né? Vamos entrar nesse daqui. Vamos ver se tem... Algum... Coisa... Ó... Tem alguma coisa aqui, hein? Eu não tô rindo muito alto por causa da família, tá? Porque como eu tô gravando em torno de meia-noite, uma hora da manhã... Quase uma hora da manhã... Aí já tá pra ter uma noção, cara. Bom, já deu o chefe, né? Aqui tem uns elementos de Lava-Riff também. E... Ao mesmo tempo... Elementos do... Do... Chefe da... Oil Ocean do... Sonic 2, tá? Que é o exemplo desse... Desse raio laser, mega. Olha o elemento da Lava-Riff aí... Que são os tentáculos do... Do coisa, tá? Não creio... Acho que eu vou ativar o Super Sonic, cara. Tá sendo o meu... Tá me salvando? É porque vai falar um negócio, mas... Daqui a pouco vai ser usado contra mim, aí. Vai, acerta. Boa, garoto. É isso aí. Pessoal, é... Muito obrigado aí por terem assistido... E o Tails me... Estragou o final do vídeo. Mas... É isso aí. Eu espero que tenham gostado. Próxima fase vai ser a... Lava-Riff. Que é do Sonic Nuggets. Eu vou dar um exit. Então, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, tá? Falta pouco pra acabar o Sonic Mania nessa... Primeira temporada, né? Digamos assim, porque vai ser com o Sonic Tails. A segunda temporada vai ser com o Knuckles. Mas, né? No meio da segunda temporada... Vai ter os vídeos extras, tá? No canal. Então... É isso aí. Espero que tenham gostado. Por favor, avalia se você for comentar também. Siga nas redes sociais. Links na descrição, beleza? Então... É isso aí. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E fui. Tchau. Tchau.